Fala galera, belezinha? Bom, como você já pode ver, estou aqui com o uniforme do Disney Channel Games para mais um vídeo sobre o Disney Channel Games. Fala galera, belezinha? Nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha experiência no programa, experiência que vocês não sabem ainda, como é que foi a nossa vivência pelo Disney Channel Games, tudo que acontecia nos bastidores e muito mais. Querem saber quem vai ser o campeão dos Disney Channel Games? Sim! Os astros da Disney vão enfrentar seu último desafio, o ultra mega incrível revezamento de obstáculos. Disney Channel Games! Na prova final do Disney Channel Games, todo mundo meio que participava, cada um tinha uma atividade. E ali a gente meio que ia perdendo a prova final, aí o Nick conseguiu acelerar bastante na prova, ele me deu uma mochila, eu lembro disso até hoje. O Nick Jonas me deu uma mochila e eu tinha que pegar umas bolas na piscina, colocar no negócio e passar a mochila com as bolas, acho que para o Jake, para fazer a parte final. E agora é a escalada! Vai, 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 vai! Etapa que está sendo cumprida facilmente pelos super atletas Shin Koyamada, Kevin Jonas, David Harry e Nick Jonas. Olha só esses caras! E ainda não tem nada definido quando eles chegam ao tanque de espuma! Aqui o Dylan, o Rafa, o Kyle e a Isabela estão tentando desesperadamente encontrar as bolinhas da cor das suas equipes. Não dá para ver nada com essa espuma. O Kyle é o único que colocou as duas alças da mochila. Os outros estão se atrapalhando com a mochila num braço só. Cara, isso, eu fui muito rápido ali, peguei todas as bolas, nem eu acreditei que eu consegui fazer isso. O Rafa e o Dylan foram os primeiros a ir para a corrida dos mini-velocípedes e lá vão eles! Eu peguei as bolas, aí a gente disparou na frente que estava, na galera que estava atrás. E isso eu consegui passar a mochila para o Jake, aí o Jake fez o caminho dele perfeito também. O Jake sai na frente com o Brad bem na cola. O Kyle e a Isabela não acharam todas as bolas no tanque e a equipe dele está só esperando. O Kyle achou a última bola e voou para os velocípedes. O Brad prendeu a mochila na roda do velocípede e o Jake cruza tranquilo na frente. E lá vai o Moises! Será que ele alcança os outros? O Jake passa a mochila para o Dennis para o sprint! Enfim, quando eu fui para o Distantial Games, eu não sentia muito esse clima de disputa, sabe? Mas chegando lá era uma disputa danada! Cara, era muita disputa, Jake, você realmente queria vencer a prova. Então, eu lembro que eu joguei as bolas no negócio, mandei a mochila para o Jake e eu não consegui nem ficar parado no meu canto. Eu ia ser correndo do lado do Jake, estimulando... Come on, Jake! Let's go! Come on, Jake! Come on, Jake! Let's go! Let's go! Let's go! Até que a gente conseguiu chegar e levantar aquela bandeira para a gente vencer a prova. Parece que os Infernais é que vão levar! O Fares vai ganhando terreno enquanto o Brad ainda está enrolado! O Dennis já chegou no mastro! Vai lá, Moises! Ah, Brad! Que mico! Morre, morre, morre! O Dennis está dando a bandeira e o Kunal chegou também, mas é tarde demais! Os Infernais vencem! Isso foi realmente muito, muito divertido! Lembrando agora eu fico, cara, muito engraçado como eu sair com tanta energia ali no meio daquilo tudo, né? Infernais! Infernais! São os campeões! Ganhamos! Uau! Perfeito! Valeu, cara! Boa, hein? Boa! Infernais! Vai lá, vai lá, vai lá! A gente estava em último lugar e de repente ganhou! Olha, desde o começo a gente sabia que se atrapalhassem a equipe ia ganhar! Eu estou muito orgulhosa da minha equipe, todo mundo lá é 10! Ninguém achava que a gente fosse ganhar, só a gente acreditou! Vocês são demais! Vamos lá, galera! Vamos lá! 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10! A gente tinha vencido o Disney Channel Games, rolou toda a premiação, mas quando foi acontecer a premiação, a gente gravou vários finais. A gente gravou como se todos tivessem vencido o Disney Channel Games, porque somente essa última prova não teve a presença do público. pra que o público não colocasse na internet, pra que o público não soubesse quem tinha vencido o Disney Channel Games. Então, a gente gravou vários finais e isso foi muito legal também. E aí, Sutan? Tá interessado em saber sobre o Disney Channel Games também, tá, filho? Olha, gente, vocês que não sabem, esse aqui é o Sutan, meu cachorro, olha que coisa mais fofa! Eu vou gravar, ele quer ficar aqui comigo, quer gravar, quer estar aqui do lado, tava latindo, pedindo pra subir no sofá, ele não pode subir nesse sofá aqui, mas eu deixei. Deixei ele subir dessa vez pra ficar aqui, ó, abraçadinho, comer uma coisa linda do papai. Outra experiência bacana que eu tive no Disney Channel Games foi que a gente passou pelo tapete vermelho, era lá no parque da Disney, sabe esse tapete vermelho que nem acontece no Oscar? Então, eles montaram isso, era tão bizarro, gente, eu ria da situação. Tudo bem, tinha todas as estrelas lá, né, tava o Nick Jonas, o Joe Jonas, o Kevin Jonas, a Demi Lovato, tava a Selena Gomez, tava a Miley Cyrus, todo mundo, mas, enfim, como eu fazia parte do programa, eu também passei pelo tapete vermelho, eu e o Robson Nunes, e era muito engraçado, eu falei, gente, quem vai querer entrevistar a gente aqui no meio da Disney? Então a gente passava dando tchauzinhos, sorrindo pras pessoas, né, isso pelo menos as pessoas davam um tchauzinho pra gente, né, ah, do Disney Channel Games, essa galera já reconhecia, porque muita gente que tava ali, é, assistindo, a gente passava pelo tapete vermelho, eram uns fãs da Disney que assistiram as gravações lá em Orlando, eu lembro de uma grotinha bem pequenininha que veio me entrevistar, a gente foi uma coisa mais linda, mas vou te falar, posso te contar um segredo? Eu torcia pra que ninguém fosse me entrevistar, porque eu mal falava inglês, gente, eu dava uma vergonha, a pessoa vinha falar comigo e ficava, hum, é, aí falava a frase assim que eu sabia, sabe, nossa, que situação. Eu e o Robinho, o grande Robson Nunes, e nós nem saímos no jornal, a gente saímos no New York Times, em vários lugares, eu e o Robinho, gente, que experiência bacana, foi tão, 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 tão divertido, e eu ria tanto da situação, viu? Eu gostaria de pedir uma enorme salva de palmas para os competidores dos Disney Channel Games, e com vocês, a equipe Infernoz! Então, eu tava contando pra vocês que tinha toda uma fantasia, né? pra vocês naquela época, vocês tinham 8, 9, 10 anos, mas eu já era bem adultinho, né? Já era bem grandinho, já tinha meus 25 anos, então assim, por mais que eu tava feliz de estar ali presente no Disney Channel Games, eu sempre mantive uma coisa normal, né? Eu nunca tive, ah, meu Deus, Joe Jones pra mim não existia muito. Apesar de ter curtido bastante, ter sido uma experiência realmente incrível. Incrível até pelo que aconteceu fora das câmeras, né? Porque a nossa experiência realmente foi muito legal. Formamos um grupo, assim, super unido, a gente jantava junto, a gente almoçava junto, a gente tomava café da manhã junto, tipo uma excursão, sabe? Excursão pra Disney, da escola, era uma coisa mais ou menos assim. Só que com pessoas de diversos países, então a gente trocava uma experiência muito legal. Realmente foi algo espetacular. De vez em quando eu viajo, eu encontro com a galera, viajo pra Alemanha, encontro com a Isabela da Alemanha, com a Andressa na Espanha, com o Roger no México, e por aí vai. Na Sudã. Coisa mais linda. Ah, eu lembro também que teve um momento muito legal, porque assim, a gente foi muito bem recebido, a gente foi muito bem tratado, a Disney realmente caprichou no tratamento com a gente, eu não esperava tanto, inclusive. E aí, no show final, foi o show da Miley Cyrus, que já era bomba dérima, né? Ela já tinha feito todos os canamontanas, tanto que ela nem participou do Disney Channel Games, mas ela fez o show de encerramento. E para entregar a taça dos Disney Channel Games... Miley Cyrus! Primeiro, eu gostaria de dizer que todos somos vencedores, porque com este evento, podemos ajudar quatro grandes instituições de caridade, então bom trabalho, gente. Mas apenas... Uma equipe conquistou a taça dos Disney Channel Games. E eles são... Os Infernais! Vamos aplaudir os vencedores, pessoal! Nos divertimos muito nos Disney Channel Games, eu agradeço a todos e um beijão, galera! E no show de encerramento, era para uma galera, era um showsaço, né? Para um público mesmo, e a gente ficava ali na frente, na área VIP, ali na frente, com todo mundo, meio que misturado com a galera VIP, como qualquer show que tem aquela partezinha ali na frente, né? Aí eu lembro que a gente saía no telão, né? E todo mundo começava a gritar... Era bem bacana, a gente não esperava todas essas coisas. E ver a May do nosso lado, o tempo inteiro nos batidores, depois ela se apresentando no palco, assim, para uma multidão, foi algo bem divertido. Pena que a Marina ficou tanto tempo com a gente, porque ela chegou praticamente só para o show final. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu curtir muito. Música Então, assim, eu levo recordações incríveis, assim, da galera. Chelsea Stubb, que fez a série dos Jonas, incrível, muito incrível, amei conhecer a Chelsea. Os menininhos do Zack Cody, que agora não são mais meninos, né? O Dylan e o Cole Sprouse, super gente boa. O Dennis da Austrália, que eu te falei, foi fundamental para que eu pudesse entender tudo das pessoas. O Jason Wallace, gente boníssima. O Kevin Jonas, o Kevin Jonas, o Joey Jonas, eles foram muito legais. Agora, eu não tive muito contato com a Selena, acho. É porque era tanta gente, tanta, 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 tanta gente, que você não conseguia se acabar formando mais um grupinho, né? E foi muito bacana que eu acabei participando do Sapiens Zone do México, da Argentina. Então, fui gravar com eles, representando o Brasil, mostrando, contando um pouco da nossa experiência no Disney Channel Games, falando sobre prêmios, sobre como foi vencer o Disney Channel Games. Realmente foi uma experiência, assim, muito, muito, muito bacana. Como eu queria contar para vocês, foi muito além do que simplesmente gravar o programa. Toda a amizade, né? Toda a união que tinha, não somente com a galera do nosso time, mas com toda a galera que participava do programa. Isso foi realmente espetacular, foi sensacional e algo que eu gostaria muito de dividir com vocês. E aí We're not so far apart Anything is possible All the differences we're strangled here Now the truth has been discovered, oh yeah After all we've been through, now it's clear That all of us, we share One world, one world Yeah, we're circled together One world, yeah One world, yeah Sing it with us We're circled together Now and forever One world Thank you Disney Channel Love you Taí a minha experiência no Disney Channel Games Espero que vocês tenham gostado Então deixe o like pra mim, gente É, não vai economizar no like não, hein Deixe o like Nem que seja assim por fazer um bem Pra humanidade Pra você dormir tranquilinho Tá bom? Olha, beijo grande pra vocês Vocês podem assistir mais vídeos clicando aqui do lado Vocês podem se inscrever no canal Olha, clicando aqui na minha fotinho Tá bom? E você pode se divertir muito aqui no canal Portanto, se inscreva Ah, ative as notificações Isso é muito importante, gente Sabe o sininho que tem aí do lado? Né? Você clica no sininho Assim você ativa as notificações Você vai ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal Que vai ser sempre às quintas-feiras Às oito horas da noite Tá ok? De vez em quando, alguma quinta-feira Eu não posto vídeo Mas eu entro ao vivo Então se você quiser conversar comigo Se você tiver perguntas Você pode fazer tudo ao vivo Pra mim quando eu entrar Então fica ligado Quinta-feira sempre às oito horas Ok? Beijo grande pra vocês Até a próxima E tchau!